Essa aqui é uma ratoeira de pet que eu fiz, eu já vi várias na internet, mas que dá muito trabalho pra fazer. E essa daqui, não tem... E aí rapaz, fica quieto aí safado. Não tem muito mistério. Querendo aprender, só dá um like aí. Mas também, só vir aqui dá pra sentir o drama.